O PROCON de Paranavaí continua realizando fiscalizações dos supermercados da cidade e os números de apreensões de produtos vencidos continuam altos. A operação, intitulada Victors, teve início no mês passado e na terceira fase foram encontrados 768 produtos vencidos em quatro supermercados da cidade. Mais de 2 mil produtos foram retirados das prateleiras aqui nos estabelecimentos fiscalizados. Cerca de 13 estabelecimentos foram vistoriados pelo PROCON. A fiscalização segue durante toda a semana sem previsão para acabar. Os produtos apreendidos variam desde doces, produtos de utilidades para a cozinha e até produtos natalinos que seriam vendidos e comercializados aos consumidores. A fiscalização teve por base uma reclamação diretamente no PROCON de um consumidor no qual a esposa, após ter ingerido uma mandioca imprópria para o consumo, ficou internada dois dias no hospital. Aí tendo com base essa reclamação, essa denúncia, a gente resolveu fazer o ato de fiscalização nos mercados e alguns estabelecimentos comerciais que vendem o produto diretamente exposto na prateleira ao consumidor. De acordo com o coordenador do PROCON, as empresas agora têm um prazo para apresentar a defesa. Enquanto isso, o PROCON continua com as fiscalizações. Nós fazemos o alto de infração do estabelecimento, aí ele tem o prazo de 10 dias para apresentar a defesa e após vai para a decisão administrativa preliminar. A princípio, esses são os primeiros atos que o estabelecimento comercial tem a tomar perante a infração realizada. Na verdade, nos próximos três anos, durante a gestão do nosso prefeito Caíque, as fiscalizações vão se intensificar. Abertura